Criar uma versão da música demo, gravar, e a partir disso, se dessas aí, selecionar as melhores e se dedicar mais às melhores. Mas não desperdiçar nenhuma música antes de tocar, né? Porque às vezes você fala, ah, esse riff talvez, ah, não vou mais fazer. É, você faz... Ou você faz... É fácil. Você trouxe quantos riffs ao todo? Trouxe quatro, mas esse aí que foi feito agora, foi feito na hora que eu tava arrumando meu pedal. Nem tinha ele, nem era um dos riffs que eu tinha trazido. Acabou virando um riff, tocamos todo mundo, todo mundo deu ideia.